O seu nome é trabalho, respeito e seriedade A verdade que sempre carrega no seu dia a dia É a força que leva no peito essa serenidade Pra defender nossa gente e a nossa bairro Vamos juntos, vamos nessa, vamos em frente, pra valer O Doutor Araújo pra nos defender O deputado do povo Vamos juntos O Doutor Araújo O Doutor Araújo O Doutor Araújo é deputado estadual Vamos juntos O seu nome é trabalho, respeito e seriedade A verdade que sempre carrega no seu dia a dia É a força que leva no peito essa serenidade Pra defender nossa gente e a nossa bairro Do sertão, extremo, sul da cegue e a zona rural Vamos juntos, Doutor Araújo O Doutor Araújo é deputado estadual Trabalhador que acorda cedo, vai à luta pelo seu ideal Vamos juntos, Doutor Araújo é deputado estadual O meu povo O coração tá pulsando forte pra valer Batendo no peito querendo dizer Tô com Doutor Araújo Tô com Doutor Araújo que ele é do bem Junto com ele todo mundo vem